O dia 22 de janeiro de 2006 entrou pra sempre na história dos esportes. Kobe Bryant fez 81 pontos em uma só partida contra o Toronto Raptors. Kobe precisou só de 41 minutos pra fazer os 81 pontos, não teve nem overtime. Ele fez 7 bolas de 3 pontos, 18 pontos de lance livre e deu apenas 2 assistências naquela partida. Kobe também anotou 28 pontos no último período daquele jogo e entrou pra sempre na história da NBA com a segunda maior pontuação de um jogador em uma só partida. Hoje nós quebraremos esse mesmo recorde do Kobe, refazendo aquele jogo histórico em que ele fez 81 pontos. Vamos! Salve rapaziada, aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal com um novo quadro de NBA 2K. Sim, nesse quadro eu vou pegar as maiores pontuações das estrelas da NBA em um só jogo e vou tentar refazer. E hoje, começando já com um desafio absurdo, né? A segunda maior pontuação de um jogador em um só jogo. Vocês estão vendo aí os times, Kobe Bryant de um lado, Chris Boston de outro. É claro, não consegui fazer exatamente os mesmos times daquela época, mas eu tentei chegar o mais perto possível. Então, vambora! Então, vamos lá pro nosso maior desafio no NBA 2K, os 81 pontos de Kobe Bryant. Vocês estão vendo, cara, eu tô jogando aqui numa Iaras no 2K, né? Olha o placar, cara. Olha como é que tá a apresentação, a cor. Muito bom! Olha o Chris Bosh, cara. Olha o estilo do Chris Bosh. Olha o molho dele. Olha essa apresentação dos times, cara. Olha como é que tá, então, a formação dos times. Então, vai transportar a gente exatamente pra época, mais ou menos, ali na televisão, como que o jogo foi transmitido, né? Então, cara, coloca nos comentários aí qual é a maior pontuação que você quer ver aqui no canal nesse novo quadro, hein? A bola vai subir. Dylan Rose de um lado, Chris Bosh do outro, Kobe Bryant, Lamar Odom. Vamos pro maior desafio da carreira de Kobe Bryant, os 81 pontos. Vambora! Esse do Odom. Devolveu o Lamar Odom na linha de três! Abrindo os trabalhos, Kobe Bryant. Falei, né? Ele fez sete bolas de três naquele jogo, então, ele arrevençou bastante bolas de três. Jalen Rose. Mata também a bolinha de três, Jalen Rose. Ele é craque, hein? Bolinho contra o Kobe. Kobe na média distância na marcação. Ele ignora. Ele ignora a marcação. Kobe. Recebe o Kobe. Odom pede lá dentro. Ele vai pra bandeja! Olha o Lamar Odom. Lá em cima. E completa. Bora lá dentro com o Bosh. Olha o Chris Bosh. Olha o Chris Bosh. Olha o Chris Bosh. Olha o Bosh trabalhando. O Kobe passa pelo Bosh e vai pra bandeja. Olha o replay, cara. O replay da época aí, ó. Pick and roll pro Kobe. Ele passa e vai pra bandeja ali. Vai no trabalho, né? A jogada pro Kobe. Recebe o Kobe. Na média distância do jeitinho que ele gosta. Na média distância do jeito que ele gosta. Saindo ali, ó. Da marcação de Ellen Rose. Não consegue seguir. E ele conecta mais dois. A marcação do Kobe. Aí não, né? Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque do Kobe. Meu Deus do céu! Rebote com o Lamar Odom lá atrás. Olha o Kobe como é que foi. Se liga. Na jogadinha dele. E foi pra bandeja. E o Kobe. Ele chama! Chama ali! Ai, essa jogada de fade away do Kobe. Linda a jogada. Olha só, cara. A jogadinha característica dele, hein? Olha lá. Se liga. Kobe Bryant, baby. E cai. Dentro do garrafão, nada de acertar. Ai, não pegamos o rebote. Defensivo? Dois rebotes. Eita! Que isso, rapaz? Olha o Davis, o Turiaf. Olha o Kobe! No contra-ataque. Bola na mão do Kobe. No contra-ataque. Ele encontra lá em cima o Lamar Odom. E tem showtime também. Você achou que não ia ter, né? Tem showtime. Recebe o Kobe. Faça o Kobe pra enterrada. Agora sim. Agora sim a enterrada dele. Foi dentro. Faltando o Jamie na linha de três. Nada. Rebote. Daqui? Não. Não, mano. Fim de papo do primeiro quarto. Estamos bem. 31 a 27. Estamos, acho que, com 23 pontos, se não me engano. Parker. Dupla marcação do Kobe Bryant. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Eu tô de takeover. Não vai adiantar. É o Kobe. Não vai adiantar. Ele em Rose. Marcação nele. Olha a bandejinha dele, cara. Que isso, doidão. Tenta ir pra bandeja e recebe a falta. Anúncio livre. Tem que acertar o anúncio livre. Tem que acertar o anúncio livre. Na linha de três. Rebote. Olha o contra-ataque. Bola com o Odum na enterrada. Bola com o Lamar, Odum na enterrada. Já tô com quatro assistências. Lembrando que naquele jogo o Kobe só deu duas assistências, né? Olha o Kobe na marcação. Na cara da defesa. Mais três pontos. É do jeito que o Kobe gostava de arremessar, velho. Com marcação. Tinha marcação que parava ele. Que jogada do Rose. Que jogada. Que jogada do Rose. Que jeito que ele gosta. É do jeitinho que ele gosta. Bolinha pra ele. Bolinha pra ele. Na média distância. Mais dois pontos. Catch and shoot, baby. O pessoal tá boa. Não deixa ele passar. Pirulito roubado. Pirulito roubado. Olha a jogadinha. Olha a jogadinha dele, cara. Que jogada, velho. Olha a jogadinha dele. Pô, se você falar que isso aqui não é Kobe Bryant, até, pô, enlouqueceu. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Essa puxadinha é muito Kobe, mano. Essa puxadinha é muito dele. É muito dele, pô. Olha o passe do Bosch lá em cima. Demole, hein? Bora. Olha o Kobe! Passou no crossover e foi pra Inter. Olha como ele deixou o marcador. Kobe Bryant. Um crossover pra deixar o marcador completamente congelado e vem pra Enterrada. O detalhe tá aqui, ó. Ó, ó, ó. A linguinha. A linguinha. E vai pra Enterrada, Kobe Bryant. Parque. Solta no Kobe. Kobe. Na marcação do Chris Bosch, ele ignora. E vai pra mais dois pontos. Pirulito roubado. Olha o passe no Odum. Olha o passe do Kobe no meio de geral, filho. Olha aí, ó. Kobe Bryant com 45 pontos no intervalo, rapaziada. 20 de 33 no fio de gol. Será que a gente vai conseguir chegar nos 81? Ou mais no Kobe? Será? Kobe! E ele já abre assim os trabalhos. Esquece. Odum. Vai girando. Recebe o Kobe na leve. Três! Pra três pontos. E Ter-San. Três pontos. Valeu. Valeu. Oi. Me diga só. Ó. Na puxadinha dele. Ó. Crossover. Uh! E no giro. Na bandejinha por cima do Chris Bosch. Williams. Lá dentro com o Bosch. Bosch tá com... Aí ele vai fazer a festa. Deu uma apertada aqui, hein. Kobe! Kobe no giro. E aí ele tem que chamar o jogo de novo, né. O jogo deu uma apertada no placar. O homem aparece. Não tem jeito. Muito fácil. O Parker. Soltando o Kobe. Kobe lá dentro! Na enterrada do Josh. Contra-ataque. Passe do Kobe pra enterrada. Williams. Vai forçar a jogada. E cai. Que isso. Jogo empatado. Passa o Kobe. A sexta e a falta. A sexta e a falta na jogada característica. Ele usa o pick and roll. E lá dentro, ó. Com muito contato. Todo mundo em cima dele. E ele consegue fazer. Kobe. Esse com o Bynum. Kobe. Vai acabar o tempo. Vai acabar o tempo. Do jeito que ele gosta. Do jeito que ele gosta. É do jeito que ele gosta! Bola de três pontos pra chegar a 60 pontos. Kobe Bryant. Vambora. Cara, voltei aqui no último quarto e o Toronto virou. Vencendo por 11. Mas essa agora. Temos que conseguir a virada pra vencer esse jogo. Calma, Odo. Odo! A sexta e a falta. Vamos! Recebe Kobe! Bola pra três pontos. Vamos lá. Na jogada. Recebe Kobe. Kobe! Na média de distância daquele jeitinho. Daquele jeitinho. Da baseline do jeito que ele gosta. Peterson. Rose vai pedir. Marcação no Rose, gente. Jalen Rose lá dentro na enterrada. Jalen Rose. Olha o Kobe. Olha o Kobe. Tentando chamar aqui a responsabilidade de ter que chegar nos 81. Vambora. E aqui é o Bryant. O Kobe Bryant. Com força. Vai pra enterrada. Calma, Odo. Kobe! Só um, mais dois pontos dele. Tô nervoso, cara. Tô nervoso, cara. A gente tá perdendo o jogo. A gente precisa virar o placar ainda. Peterson. Tenta passar o Peterson. Chega a defesa. Ele consegue fazer a bandeja. Jogada do Peterson. Eu vou te dizer o que. É quase como o Stealing. Veja como ele joga o jogo. Ele. A cesta e a falta para Kobe Bryant. Gosto da marcação muito mais baixa que ele. Chega a defesa. Chega bem. Finalmente. Contra-ataque na mão dele. Kobe Bryant. Kobe Bryant na bandeja. Mais dois pontos para ele. Faltando somente quatro pontinhos para ele bater a meta, hein? Prolito roubado. Bola na mão do Kobe. Kobe no Lamarodo. Contra-ataque do Lakers. Lamarodo na enterrada. Acelera no George. Se abre o Odo. Olha o Kobe. Ele errou a bandeja. Eu não acredito. Para a jogada na média distância que é. Né? É a assinatura dele. Nervoso. Rose. Rose na linha de três. Nada. Olha a bola lá dentro. Kobe Bryant. Dez assistências dele nesse jogo. E no jogo de 81 ele deu duas, hein? Que jogo. Vamos. Williams. There's the triple. Rose. Rebate ofensivo. Que bloque maravilhoso. Lá fora com o Rose. Olha o Rose na linha de três. Jamie Rose. Vamos. Vamos. Odo. Raizo pra ele. Raizo pra ele. Kobe. Kevin, back to you. Kobe. Here is Bryant. After Toronto. After three. Ver o從 e Tempor nos ia. Professor. Ten euro. Bom. Dos. Do. Dios. Amém. Combi! Combi, Brian, para três pontos! Agora é marcar, time! Agora é marcar! Agora é marcar! Williams! Solta no Rolls! Nada! Vitória do Los Angeles Lakers com o Game Winners de Kobe Bryant! Olha aí, 82 pontos de Kobe Bryant! Passamos por 1, precisávamos de uma bola de 3 para vencer! 8 rebotes e 10 assistências! 36 e 57! Concluído o nosso desafio! Olha o Jaylen Rose! 37 pontos do Jaylen Rose! Demais também no jogo de hoje! Concluído o desafio! Eu estou completamente em choque! Que especial! Legal! Que eu consegui fazer! Game Winning do Kobe! Ai, caramba! Eu espero que eu tenha editado esse vídeo de uma forma muito legal para vocês! Mais um especial do Kobe! Mais um homenagem ao Kobe Bryant! Conseguimos bater o Carrier High! A maior pontuação da história do Kobe Bryant! Da carreira de Kobe Bryant! Deixa nos comentários o que você achou do vídeo! Não esqueça de deixar o like! De compartilhar! Manda para aquele link de fanático! Manda para quem gosta de basquete! Que foi um desafio muito legal! Tentei jogar exatamente como o Kobe mais ou menos jogava ali! Não dá para fazer tudo! Mas eu consegui fazer aí! Eu acho que algumas jogadas legais aí para vocês! Eu espero que vocês tenham gostado! Qual o próximo jogador? Qual é o próximo Carrier High? Que vocês vão colocar aqui nos comentários! Claro! Do Youth Family vai vir de 100 pontos! Vai ser bem difícil! Mas eu vou tentar! Mas coloca nos comentários quais são! Lebron? Stephen Curry? James Harden? Joel Embiid? Jason Teiro? Coloca nos comentários aí qual você quer! Pode ser do Michael Jordan! Pode ser jogadores já aposentados! Vou ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Fui!